Era próximo das 11 horas da manhã quando tudo começou. Dava para ver de longe a fumaça que vinha de uma área que parecia ser da zona rural de Sorriso. Aos poucos, a nuvem tóxica passou a cobrir grande parte do céu da cidade. Nossa equipe de reportagem seguiu os rastros a fim de tentar chegar até a localização exata do fogo. E conseguimos! Aqui é uma propriedade rural, uma fazenda onde existe uma plantação de milho, como vocês podem observar aí na imagem. Nesse momento, funcionários da fazenda tentam apagar o incêndio que começou aqui na lavoura. Segundo esses funcionários, uma plataforma de uma colheitadeira teria esquentado muito e aí saído alguma faísca, dado algum tipo de curto-circuito e aí começado o fogo aqui na lavoura. A fazenda fica localizada entre a linha do Alto Celeste e a BR-163. A colheitadeira que ocasionou o incêndio não foi atingida pelas chamas. Apenas parte da área colhida e não colhida. A maior dificuldade enfrentada pelos funcionários da lavoura estava no vento forte e no tempo seco, que dificultava o trabalho de combate. O objetivo era não deixar que o incêndio se alastrasse para outras áreas e nem para a sede da propriedade. O corpo de bombeiros, cerca de seis caminhões da fazenda, além de alguns tratores, auxiliaram no controle das chamas. O trabalho foi ser concluído já no período da tarde. De acordo com a direção da fazenda, pouco mais de mil hectares de área não colhida foram queimados. Já na área que ainda não foi colhida, 150 hectares aproximadamente foram perdidos por conta do fogo.